Quinta ao vivo Boa tarde ouvinte, viewers, telespectadores, Quinta ao vivo, mais um bate-baba edificante Hoje diretamente de Curitiba com nosso irmão Marcelo Bonato Para fazer um bate-baba com certeza muito edificante sobre a Palavra de Deus E nós aqui inicialmente já abrimos a nossa Bíblia nesse início de programa E temos aqui uma palavra que temos em João, está em João capítulo 19 E eu convido aqui os irmãos a estarem repetindo conosco alguns versículos Interessante essa passagem, esse momento em que Jesus, um pouquinho antes da crucificação Quando essa relação aqui, esse contato direto de Pilatos com Jesus E aqui então vamos lá Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo Os soldados tendo tecido uma coroa de espinhos Puseram-lhe na cabeça E vestiram-no com um manto de púrpura Chegavam-se a ele e diziam Salve o rei dos judeus E davam-lhe bofetadas Outra vez saiu Pilatos e lhes disse Eis que eu vou-lo apresento Para que saibais que eu não acho nele crime algum Saiu pois Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura Disse-lhes Pilatos Eis o homem Ao verem-no os principais sacerdotes E os seus guardas gritaram Crucifica-o, crucifica-o Disse-lhes Pilatos Pilatos Tomai-o vós outros e crucificai-o Porque eu não acho nele crime algum Responderam-lhe os judeus Temos uma lei E de conformidade com a lei Ele deve morrer Porque a si mesmo se fez filho de Deus Pilatos, ouvindo tal declaração Ainda mais atemorizado ficou E tornando-a a entrar no pretório Perguntou a Jesus De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta Então Pilatos o advertiu Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar E autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus Nenhuma autoridade teria sobre mim Se de cima não te fosse dada Por isso Quem me entregou a ti Maior pecado tem A partir deste momento Pilatos procurava soltá-lo Mas os judeus Clamavam Se soltas a este Não és amigo de César Todo aquele que se faz rei É contra César Ouvindo Pilatos Essas palavras Trouxe Jesus para fora E sentou-se no tribunal Num lugar chamado Pavimento No hebraico Gabatá E era E era a Peraceve Pascal Cerca Da hora sexta E disse aos judeus Eis aqui O vosso rei Eis aqui o vosso rei Eles porém clamavam Fora Fora Crucificam Diz-lhes Pilatos Ei de crucificar O vosso rei Responderam Os principais sacerdotes Não temos rei Senão César Então Pilatos O entregou Para ser crucificado Amém Irmão Marcelo Boa tarde Depois de um início Tão Forte Eu vejo assim Tão real Para o cristianismo hoje E para o nosso dia a dia Tão importante Rememorar Eu vejo assim Que A nossa cruz está leve Eu creio que assim Ao mesmo tempo que começa o programa hoje Com essa passagem Impactante Que traz a todos A memória A crucificação Em momentos antes Nessa relação Com os sacerdotes ali Com o próprio Pilatos Jesus E eu glorifico a Deus Porque hoje Nós olhamos Para cá E sabemos o que aconteceu Posteriormente Mas vemos que A nossa cruz Não está tão pesada Assim Amém Então deixa O meu irmão Compartilhar um pouquinho Já dá boa tarde Para os nossos telespectadores E falar um pouquinho Dessa questão Do operar da cruz Da novidade do espírito E até mesmo A gente sabe Que momentos antes disso O próprio Jesus Orou E Jesus Orou E clamou A Deus Que se possível Jesus no Getsemane No capítulo 18 E eu vejo assim Como é importante A gente Rememorar De que Ele clamou Para que se possível Fosse passado Esse cálice Mas nós vemos assim Que Tem coisas que Estava profetizado Isso tudo Tinha que acontecer Mas a gente tira muito Muito Para o nosso Para o nosso dia a dia Para o nosso entendimento Prático Porque esse é o propósito De que a gente Venha viver Essa realidade Em várias situações Aqui a gente pode Se colocar também No nosso dia a dia Tanto Numa posição Pilatos Numa posição Sacerdote Numa posição Jesus Na hora da crucificação Mas eu vejo assim Como Deus Quer falar conosco Hoje E deixa um pouquinho Para o irmão Compartilhar Fica bem à vontade Estamos aqui Em família Entre irmãos Então nosso irmão Marcelo Boato de Curitiba Para compartilhar Um pouquinho De suas experiências Aquele sentido Senhor Amém? Amém Boa tarde A todos Nessa passagem Que até Foi retratada Em filme Com toda Realidade Que teve Mas Isso Demonstrou Assim como Cristo Ali Mesmo Como homem Foi humilde Manso E como assim Não Não se Exigiu Não exigiu Nenhum tratamento Diferente Por ele Ser filho De Deus E E a nossa cruz Realmente É Bem mais leve Porque O grande Problema Aqui Não é Não é o Toda a violência Que Cristo Sofreu Ali Naquele Naquele Tempo Mas Da aproximação Do momento Que ele Ia se Separar De Deus Ali E E ter Que Passar Os Três Dias Longe Da presença De Deus E Que Esse É um Momento Complicado Assim Para Cristo Então É uma Passagem Bem Bem Forte Onde Tem Uma Pessoa Que queria Se livrar Do problema Que era Pilatos Não queria Saber De nenhum Problema Os Judeus Mostrando Toda a religião Ali Querendo Eliminar A Cristo E E ali Cristo Humilde Manso Aceitando Tudo Não Retrucando Nada Que Vinha De outros E É uma Passagem Bem Bem Forte Assim Essa Amém E realmente Eu creio Assim Que A gente Sabe Que Jesus Morreu E ressuscitou Realmente Porque Deus Odeia O pecado Odeia Satanás Não Tinha Tinha um Plano Para A nova Aliança E Deus Na sua Magnitude E perfeição E sabedoria Sabia de tudo O que estava por vir Tinha essa carta Na manga E E assim Fez Proporcionando Para que Esse Espírito O Ressurreto Pudesse Então Se multiplicar Na vida De cada um De nós Mas Obviamente Que Deus Traga essa Realidade Para que Hoje A gente Possa Refletir Se Realmente Nós Estamos Liberando Esse Cristo Liberando O Espírito E Quem Nós Estamos Liberando Nas Mais Diversas Situações E arranjos Que Deus Traz E prepara Para nós Todos os Dias E eu vejo Como é Importante Refletir Para que A gente Possa Renovar Nossa Mente Em relação A tudo O que Deus Tem Trazido Para nós Aqui Nesse Ministério Que tem Uma Anancial De vida Que é A própria Bíblia Sendo Pregada De uma Forma Plena E eu Glorifico Porque Hoje A gente Tem que Encarar Muitas Situações Assim Como Jesus Disse E Se a gente Pegar Aqui No Próprio 18 Ele Fala Para Pedro No 18 11 Mas Jesus Disse a Pedro Mete a Espada Na Bainha Não Beberei Por Ventura O Cálice Que O Pai Me Deu Amém Não Beberei Por Ventura O Cálice Que O Pai Me Deu E Muitas Vezes Eu Creio Que A gente Está Numa Situação Difícil Numa Situação Que A gente Tem Que Fazer Alguma Coisa A gente Sabe Que É Do Senhor Sabe Que Aquilo É Da Vontade De Deus Mas Não Quer Fazer Mas Olha A postura E O posicionamento De Jesus Por Ventura Não Beberei Por Ventura O Cálice Que O Pai Me Deu A Realidade Do Que Era Realmente Fazer A Vontade Do Pai Até Nesse Momento Em Que Ele Teria Que Passar Por Tudo E A Partir Daqui Do Dezenove A Gente Sabe Que Tem A Própria Crucificação Em Seguida E A Gente Sabe O Quanto Ele Padeceu Aqui Na Realidade A Gente Sabe Porque Está Escrito Aqui Mas Foi Muito Mais Essa Entrega E Nós Precisamos Agradecer Muito A Deus Um Sentimento De Gratidão Muito Grande De De Valorizar Tudo Isso E Pensando Assim Parece Que Nossos Problemas Estão Pequenos Agora O Irmão Está Mais Animado Aqui Já Mas Antes De Nós Fechar Esse Bloco Conta Um Pouquinho Para Nós Como É Que Aconteceu Esse Arranjo De Irmão Fazer Parte Da Igreja E Também Em Relação A Tecnologia Que É Aplicada Hoje Na Expansão Através Do Pão De Judá E O Irmão Vai Contar Um Pouquinho Mais Para Nós No Segundo Bloco Mas Dá Um Alô Para Nós Como Começou Isso Como Foi Esse Arranjo Então Foi Uma Surpresa Porque Assim Eu Entrei Para Igreja Em 2015 Eu Já Era Crente Desde 96 E De lá Para Cá Eu Eu Vivi Muitos Momentos A Primeira Igreja Que Eu Frequentei Era Uma Igreja Que Até Se Buscava Um Pouco Mais Seriamente A Palavra De Deus Onde Tinha Muita Gente Que Que Levava A Sério Só Que Não Era Tudo Aquilo Que A Gente Conhece Hoje Em Dia Nesse Movimento Depois Comecei A Namorar E Daí Eu Acompanhei A Minha Namorada Que Foi A Minha Esposa E Daí A Gente Foi Eu Passei Para Uma Igreja Que Que Se Degradou Ela Começou Ela Era Uma Igreja Até Que Que Tinha Bastante Coisa Relacionada Com Construiu Um Templo Gigante E Daí Passou A ser Mais Um Clube Evangélico Do que Uma Igreja Assim Até Daí Isso Me Desmotivou Assim Porque Se na Primeira Igreja Assim Deus Fez Uns Arranjos Para Eu Entrar Nos Eixos Na Outra Igreja Que Eu Afrouxei Totalmente Juntamente Com Minha Ex E Daí Em 2015 Finalmente Eu O Marlon Ele Ele Trabalha Na mesma Empresa Que Eu Estou E Daí Ele Me Levou A A Palavra Do Reino Ele Me Convidou Umas Duas Duas Ou Três Dois Ou Três Encontros Ali No Rio Grande Do Sul Em 2014 Mas Eu Não Aceitei Porque Eu Tinha Muito Medo Da Minha Mulher Era Brabo Era Muito Brabo E Daí Quando Encerrou O casamento Totalmente Assim Não Tinha Mais Como Voltar Atrás Daí Eu Aceitei Primeiro Ir no Grupo Dele Depois No encontro De passo Fundo Que Foi Muito Marcante Para Mim Porque Eu Eu Me Lembro Que Eu Estava Com Uma Depressão Muito Profunda Assim Por causa Do fim Do casamento E Já Antes De Acabar Já Estava Muito Feio E De repente Eu Fui Para o Encontro Parece Que Não Aconteceu Nada Comigo Parece Que Eu Fui Num Lugar Muito Muito Louco Assim E Ao mesmo Tempo Familiar E Daí No Ônibus Eu Eu Desabafei Acho que Por umas Três Quatro Horas Direto Sem parar De coisas Que Profundamente Da minha Vida E parece Que Deus Foi Limpando A depressão Mais Profunda Mais Forte De mim Daí Daí Eu Eu entrei Vamos dizer Assim E Daí A minha O meu Envolvimento Com a Informática Isso Vamos deixar Para o Bras Porque Agora Tem muita Novidade Aqui A gente Vai Receber Aqui Do Irmão Marcelo Sobre as Novidades Inclusive O aplicativo Pão de Judá Que legal E que Está com a TV aberta Tem as Orações Você Clica Lá Você pode Compartilhar Ou pelo WhatsApp Pelo Facebook Enfim E você Já manda Para a Pessoa A oração Direto Só clicando Nela Do próprio Aplicativo Está muito Muito Legal Se você Não está Usando Eu estou Usando Está muito Legal E o Marcelo Vai compartilhar Um pouquinho Mais Mas Olha que Interessante Arranjos Do Senhor E a Perseverança E como é Importante A gente Ficar Atento Ao evangelismo Ficar Atento Ao movimento Do encontro Como A própria O caminho O próprio Caminho Já se chama Jesus Jesus É o caminho O caminho Com C Maiúsculo Já foi Curando Libertando E operando No irmão Nesse retorno Do encontro Depois obviamente De um processo Forte de libertação Que houve lá E ali O Senhor Operou no irmão E o irmão Teve ali Com certeza Uma cura Profunda Em relação A depressão E até Contar um pouquinho Mais depois Porque tem Muitas pessoas Que passam Por isso E as vezes Não tem fé Acho que não vai adiantar Vai sim Tivemos aí Recentemente Um encontro Temos os micro regionais São momentos Importantíssimos Assim como os cultos Os seminários Tudo 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 se faz Importante Nesse pacote Em que nós Carecemos De congregar Para que haja Nesse momento De invocar Para que haja Libertação Mas que legal Marcelo Fico muito feliz E a gente vê Realmente Que nosso problema Não é Tanto Quanto Nosso irmão Jesus Passou Aqui No João 19 Para nós Também compartilhar Depois Glória a Deus Vamos fazer um intervalinho Já já voltamos Aqui Nosso irmão Marcelo Bonato De Curitiba Fique ligado Quinta ao vivo